A cidade que atrai milhares de turistas no inverno também pode ser muito apreciada no verão. Quer saber como é Campos do Jordão na baixa temporada? Então fique com a gente. A abertura do programa de hoje é feita aqui no Palácio de Inverno, a casa oficial do governador. Música Campos do Jordão, também conhecida como a Suíça brasileira, pode ser visitada o ano todo. A cidade está a 1.700 metros acima do nível do mar, possui 60 mil habitantes e atrai turistas de todo o Brasil. Não dá para vir a Campos do Jordão sem experimentar os famosos chocolates da cidade. A gente vai entrar em uma loja aqui e ver como são as combinações com essa delícia, para dar água na boca. Vamos lá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo bem. Queria dar uma olhadinha para conhecer um pouquinho os chocolates daqui, né? Claro. O que mais sai? O que os turistas mais gostam? Olha, praticamente tudo. O que você tem que você acha bem interessante, bem especial, que eles procuram bastante? As trufas, as trufas são bem interessantes para eles, os diets, tem muita procura nos diets. O pessoal quer manter a folha. A linha importada também, então é uma coisa que sai bastante. Tá, e o chocolate aqui vende o ano todo? O ano todo. É. Nós sempre temos gente comprando. E o que tem de diferente, o que a senhora falaria que tem de diferente no chocolate de Campos do Jordão, que o pessoal fala tanto? Acho que é o jeito de fazerem mesmo, né? Que é tudo caseiro, então é bem melhor, né? Vamos falar um pouquinho então do que a gente tem aqui, que o pessoal também curte e procura bastante. Então, as drags têm muita procura. Aqui a gente vê também barrinhas, né? Sim. Essa de brigadeiro, que é diferente. A recheada é uma delícia. A recheada, como é que é? Aqui tem chocolate branco. Sim, chocolate branco, daí tem esses floquinhos aqui. Depois vem o leite e vem o brigadeiro. O brigadeiro dentro. Sim, pode experimentar. Posso? Se você quiser. Gente, eu não vou resistir. Eu adoro chocolate, né? Então acho que é meio que um presente. Uma delícia mesmo, todos são bons. É uma delícia, viu? Olha que lindo. O brigadeiro tá aqui dentro, ó. Muito bom. Muito diferente. Gente, agora, o que você consideraria o chocolate prata da casa? Aquele que todo mundo vem e fala, nossa, se eu não levar esse pra casa, eu não vi a campus. É esse daqui. É o top de todos. Leite condensado. É o pingo de leite condensado. A procura é muita. Pingo de leite condensado. É. Esse daí todo mundo procura. É uma procura bem grande. Mais do que o chocolate ao leite. Bom, gente, enquanto vocês se deliciam com as imagens, eu vou terminar minha barrinha aqui de brigadeiro. E este prédio aqui onde nós estamos é a casa de estilogravura. Mas você sabe o que é uma estilogravura? Quem vai mostrar esse prédio pra gente, mostrar o museu, é o Antônio Costello, diretor do museu. Vamos lá, professor? Vamos lá. Vamos saber, então, o que é uma estilogravura. Chegamos na sala de impressão, mas, professor, a gente queria saber primeiro o que é uma estilogravura. Uma estilogravura é como um carimbo, só que é madeira. Chilo, em grego, é madeira. Então, a estilogravura é um carimbo feito de madeira, por meio do qual a gente tira cópias impressas, que são as estilogravuras. Essa impressão, ela data de que ano, de que século? Ela é muito antiga. Na Europa, século XII, já se começou a praticar em tecidos. No Oriente, também, mais ou menos, a mais antiga que se dispõe no Oriente é século IX. Mas, também, já devia-se fazer isso antes. Como é que é feita essa matriz, professor? Ela é entalhada com ferramentas. Como é que foi a história da estilogravura aqui no Brasil? O Brasil é um país grande produtor de estilogravura. Tem uma tradição muito forte. Porque há países que realmente praticam muito estilogravura e outros não. O Brasil pratica muito, a Inglaterra pratica muito, o xilo. O Brasil é um grande produtor, inclusive, por causa da tradição que vem da literatura de cordel, que, durante um longo período, foi ilustrada na capa com xilogravuras. Xilogravura é parte de um universo gráfico. A máquina de escrever, que as crianças hoje não conhecem mais, linotipo, com pedra, litografia. É o silkscreen, a serigrafia. Isso aqui é um cilindro de impressão de chita. A chita hoje é impressa não mais com matrizes de madeira, mas sim com cilindros rotativos, nos quais se injetam tinta, a tinta atravessa e vai tingir o pano que está passando embaixo. Por curiosidade, são a maior matriz, a maior chilo do museu e a menor. Ah, que bonitinha, pequenininha. E aí, para fazer essas flores, se faz por etapas, para fazer esse colorido? Pode ser com várias matrizes, que é o usual. Nesta aqui, ele deve ter usado um compensado e ele reportou esta parte dessa imagem, então, entintou separadamente e depois aplicou na hora de imprimir. O museu começa com a xilogravura, com uma técnica muito antiga, com a qual se originou a impressão, e vem chegando a que passa pela tipografia, pelo fotolito, até desembocar no computador. O que se vê ali é um CD. Esse CD foi levado para a produção deste livro. O mesmo livro, em outra versão, de 20 anos anterior, ocupou toda essa técnica antiga. Então, isso aqui é o fecho das explicações que o museu dá para os visitantes. É uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, né? Por que, então, montar um museu? De onde vem essa paixão, professor? No fundo, é o seguinte, isso aqui é uma atividade de professor em última análise. Porque o que é um museu? É um lugar que explica coisas. Sim. Um livro explica coisas. Uma aula explica coisas. Quer dizer, no fundo, quando eu deixei de dar aulas, eu continuei a ser professor através do desenvolvimento do museu. Ele começou com três salas e hoje tem trinta. Ao longo desse tempo, nós vamos ver como melhor explicar. Agora, por que a xilogravura? É que eu sou apaixonado pela xilogravura. Enquanto estávamos no museu, um grupo de estudantes chegou. E Antônio Costello fez questão de recebê-los. Eu achei muito legal a gente ter contato com outros artistas que não são do nosso país. A gente ter... saber como que surgiram as outras técnicas de impressão. Tipo, porque foi a partir daí que surgiu a impressora. Paula, por que vocês decidiram trazer os alunos aqui no museu? Bom, primeiro que a nossa cidade é uma cidade turística. E nós temos aí o festival de inverno. Então, a gente tem muito contato com a arte. E é uma coisa da nossa cidade, né? Então, a gente tem o Seu Costello, que é um artista da nossa cidade. A gente precisa prestigiar. Nós temos uma apostila a ser seguida no nosso colégio. E uma das matérias desse colégio é a xilogravura. Então, por contato de técnica e, como eu falei, do Seu Costello, é um artista nato da região. Então, eu acho que a gente precisa estar mostrando para eles isso. O que você acha mais interessante na xilogravura? O fato de ter esse museu aqui na cidade e o artista da cidade também, eu acho que é bem legal isso. É muito mais legal. Você pode ter contato, pode ver como é realmente. Na apostila você só vê a imagem e você não sabe como é de verdade aqui. Você vê e é muito legal. Para os amantes da cerveja, nada melhor do que conhecer de perto o processo de produção e os detalhes do produto que é feito aqui em Campos do Jordão. Quem vai acompanhar a visita na fábrica é o Marcos, mestre cervejeiro. Marcos, como é que começa a visita? Começa nessa sala? Exatamente. A nossa visita é uma visita guiada, que começa aqui, nesse ambiente, onde os nossos visitantes são recepcionados. E, na sequência, então, eles são conduzidos por esse corredor, onde recebem as explicações sobre as principais matérias-primas do produto, o processo de fabricação e a história de como a Baden surgiu e como ela está posicionada hoje no cenário nacional. A próxima etapa mostra a história da cervejaria. E os principais ingredientes utilizados na fabricação da cerveja. É um malte claro de cevada, que é um dos nossos principais artistas da nossa cerveja. E todas as cervejas Baden são produzidas 100% com malte, sem nenhuma utilização de qualquer outro adjunto, como, por exemplo, milho, arroz ou xarope de açúcar. Aí nós temos também uma amostra aqui de malte torrado, que é um malte utilizado nas cervejas que precisam de uma coloração mais elevada e também de notas diferenciadas de malte, como, por exemplo, as notas carameladas, tostadas, toffee, torradas. Lúpulo, que é uma... na verdade o lúpulo é uma flor, mas todas as cervejarias no Brasil trabalham com o lúpulo já previamente processado. Então nós chamamos isso de pellets de lúpulo, que é a substância que vai conferir o amargor e parte do aroma das nossas cervejas. Depois de conhecer todo esse processo, vem a parte que eu acho que o pessoal mais gosta, né? Que é a parte da degustação. Exatamente. Esse sempre é o momento esperado do final da nossa visita, é o momento em que os nossos visitantes, turistas, têm a oportunidade de conhecer a nossa sala de degustação, onde eles recebem, então, uma explicação sobre os tipos de cerveja, o que compõe o portfólio Baden-Baden e têm a oportunidade, então, de experimentar algumas das nossas cervejas. Aqui na sala da degustação a gente percebe, né, Marcos, que tem vários produtos expostos no portfólio de vocês e alguns prêmios, né? Quantos produtos compõem o portfólio hoje da Baden? Hoje nós temos 12 cervejas no nosso portfólio, né? E desses 12 produtos, nós acumulamos aí nos últimos 7 anos 34 prêmios. O visitante experimenta qual tipo de cerveja? Bom, aqui nós oferecemos para o nosso visitante um chope Pilsen, que é o nosso Baden-Baden Cristal, né? E o chope Baden-Baden Bock. A gente consegue experimentar, então? Claro, vamos lá? Vamos lá. Cerveja é melhor com colarinho ou sem colarinho? Sempre com colarinho, né? Costumo dizer que é uma heresia tomar cerveja sem colarinho. Ela faz parte do serviço e ela tem um papel muito importante na preservação do aroma e da temperatura. A cerveja sem colarinho esquenta mais rápido e perde o gás carbônico mais rapidamente. Gente, nada melhor do que conversar com quem entende, né? Experimentar. Realmente, ela é bem gostosa. Saúde! E depois de passar pela cervejaria, você pode vir aqui também no restaurante Baden-Baden e fazer a harmonização da cerveja com alguns pratos. Quem vai receber a gente aqui no restaurante é o Valdair, que é o gerente. Valdair, aqui no restaurante é possível fazer a harmonização das cervejas com alguns pratos que vocês têm aqui. É isso mesmo, aqui, geralmente quando o pessoal visita a fábrica, tem toda aquela curiosidade das cervejas, né? Aí a maioria deles vem aqui até o restaurante, é onde eles podem harmonizar a cerveja com os pratos que são tradicionais da culinária alemã. Agora, essa cerveja é a Cristal? Essa é a cerveja Cristal, né? Eu pedi para ele trazer um bolinho de queijo, com uma cerveja mais leve, junto com um aperitivo mais leve, a harmonização fica muito boa com ele. Bom, gente, chegou o bolinho de queijo. Esse é um prato bastante pedido aqui, obrigada. Esse é um prato bastante pedido aqui? É, esse é um dos pratos mais pedidos, assim, como aperitivo, né? Harmoniza muito bem com essa cerveja Cristal, né? Essa é a Red Ale, né? Que ela harmoniza muito bem com esse prato nosso, que é bem tradicional da casa, que é o chucrute a garni. Ele vem com o joelho de porco e as salsichas, que são quatro tipos de salsichas. Ela é bem mais forte do teor alcoólico também. É 9,2%, né? Essa cerveja já é bem mais saborosa, mais encorpada, né? Que é onde, com os pratos defumados, ela cai bem. Todos os tipos de caça, carne vermelha, a Red Ale cai muito bem. Essa é a 99, então, para aquelas pessoas que não gostam de uma cerveja um pouco mais forte, mas encorpada, aí faz a opção pela 99, que cai muito bem também com esse prato, com chucrute, que é um pouco, levemente, azedinho, e com as carnes, assim, também. Chegamos na parte da sobremesa, uma torta mousse de chocolate. Então, essa é a cerveja stout, né? Que é uma cerveja que cai muito bem com torta de chocolate. Essa cerveja é um pouquinho mais amarga, lembra um pouquinho, assim, meio café, alguma coisa assim, né? Bem escura.